Fala meus amigos, sou o Flávio Guitabares do canal O que faz aqui no Opaio, tudo bem? Deus abençoe vocês, dá um likezinho no vídeo aí gente, compartilha nossos vídeos, vai ajudar muitos amigos aí de vocês, vai ajudar parentes e se inscreva no nosso canal, tá bom? Lembrando sempre que para aqueles que querem uma ajuda, entra no nosso Facebook, porque lá você pode mandar foto e a gente pode ajudar vocês. Como eu sempre falo, nós não somos profissionais gente, a gente tem avançado a cada dia, Deus tenha nos abençoado e a gente tem uma parceria muito boa, a gente conhece agora engenheiro, a gente conhece arquiteto, a gente tem empresas de top de linha do Brasil que está dando suporte a gente relativa a produto, então é isso aí, tá? Não posso deixar de agradecer gente, estou feliz por muitas coisas, mas eu tenho que falar isso hoje e eu tenho que agradecer muito a Deus e agradecer uma empresa chamada Jasper, é uma empresa responsável por essas camisas bonitas, com uma mensagem muito legal, porque ele vendo o nosso canal, ele vendo o nosso trabalho de abençoar vidas, ele quis nos abençoar cedendo algumas camisas para a gente estar fazendo nossos vídeos no YouTube. Cara, isso aí, a gente já está um tempão aí no YouTube e você vê que o cara teve a visão da empresa, ele viu que a gente só está aqui para abençoar vidas e ele está nos abençoando e estou muito feliz, então não posso deixar de falar. entrar no site dele lá, vou deixar o link aqui abaixo, é uma moda jovem muito legal, uma camisa com uma mensagem muito legal, então para você entender que o Top Raw é poupar as guerras e lá você vai ter diversas camisas maneiras, uma camisa jovem, uma camisa com a malha top e que você pode presentear alguém no Natal aí, o preço é maravilhoso e vou deixar até o WhatsApp do nosso amigo, do dono da empresa, porque ele, como ele mora aqui em Niterói, então para você não pagar o frete, de repente ele até te entrega em mãos, então vale muito a pena, ele me presenteou, eu comprei a camisa porque realmente eu gosto muito de camisa, vai com essa estampa aqui, vou colocar aqui algumas fotos só para você ir lá e visitar e é isso aí, gostando, compra que vale a pena, o cara está apanhando o nosso canal, está apanhando a nossa ideia e o nosso projeto de 2019 vai sair e a gente já tem alguns parceiros, a gente vai abençoar vidas aqui em Maricá e se Deus quiser a gente vai rasgar esse Brasil aí, só abençoando vidas, é isso que a gente quer, tá bom gente, vamos lá, então vamos falar aqui das formas que eu tenho, formas eco, comprei na Vita Máquina, todo mundo já sabe, mas vou deixar também o endereço aí, essa forma aqui é a forma, ela custa 30 reais gente, um desenho muito maneiro, olha isso, que a gente chama de canjiquinha, pedra São Tomé, muito top, é a melhor para trabalhar para quem não está com o costume, por que que eu te falo isso, por que como ela tem esses mosaicos, então fica muito fácil você colocar, você fica menos despreocupado, eu gosto muito dela, aí o que acontece, para você entender, ela é eco e tem a black, a black pode usar cimento, a eco eu não consegui verificar no site, eu não pesquisei na verdade, se poderia usar o cimento, mas eu falei, vou fazer um teste que tudo na minha vida é teste, então eu fiz um teste, então como eu estou querendo combater uma umidade na parede, e vou te mostrar um vídeo antes de estar falando isso tudo, eu fiz essa forma aqui, com gesso e cimento, e ela saiu muito boa, não danificou, não danificou nada a forma, está muito perfeita, então gostei muito, então se alguém me perguntar, Flávio, você usaria forma eco para fazer cimento e gesso? Sim, usaria, eu usei aqui, acabei de dar certo, olha como é que a placa ficou bonita, olha isso, está vendo? Ela está secando ainda, já acabei de tirar, então ela vai dar essa pigmentação mais clara aqui, algumas pessoas nem pintam, quando usam fachada, como usam muro, varanda, nem deixam essa cor mesmo dela, e fica assim, mas eu vou estar fazendo um vídeo aí, eu vou estar fazendo um vídeo aí, fica até finalzinho, porque está bem esclarecido, e nossa intenção aqui é ajudar, como eu sempre falo, a gente já está fazendo bastante inimizade, gente, vocês não tem noção de gente com raiva, nem gente chateada, porque a gente está ensinando, as pessoas acham que a gente está tirando emprego, gente, a gente não está tirando emprego de ninguém, mas como eu falo desde o início, tem gente que não tem condição de pagar, e tem condição de fazer em casa, então a gente quer ajudar essas pessoas que tem condição de fazer em casa, quem não tem condição de fazer em casa, e quer pagar, procura um profissional do ramo, vai se dar bem, isso aqui, 30 reais, você com 90 reais, você compra 3, cara, você faz uma fábrica para você, ganha muito dinheiro, eu estou fazendo bastante vídeo sobre isso, então vamos lá, antes de te falar sobre combater unidade na parede com a placa de gesso, eu quero mostrar uma coisa para vocês, para vocês não dizer que a historinha é minha, então quem me conhece sabe que eu não estou aqui de teatrinho, eu falo sempre a verdade, então eu vou te mostrar uma falha que eu dei em uma obra minha, vocês vão ver o rodapé que eu fiz de gesso há quase 5 anos, e eu vou colocar o vídeo aí para que você veja que eu não estou mentindo, nem a parede, o que está acontecendo e como está o rodapé, então acompanha rapidinho e daqui a pouco eu volto. Meus amigos, é isso que eu estou te falando, eu tenho isso aqui já para fazer 5 anos, e o que aconteceu? Quando eu fiz construir aqui, o vizinho também de trás começou a construir, só que a gente na correria, gasta, a gente também não quis gastar muito na obra, a gente estava iniciando o nosso caminho, então a gente por causa de 200 reais, a gente não fez o que tinha que fazer, e o que aconteceu? O vizinho também comprou o terreno atrás, construiu e aterrou a casa aqui, né? E nessa parede, o que é que ele fez? A gente tinha que ter feito um muro de contenção, ou também falado, a gente ia fazer, e o muro de arrimo, o que aconteceu não fez. Então a gente já vai para 5 anos que a gente tem essa casa, e olha o que aconteceu. Tá vendo lá, ó? Umidade, tá vendo? O aterro dele está aqui, ó. Tá vendo? Ó, então para eu resolver isso agora, que comecei errado, eu vou gastar muito dinheiro, muito, né? Porque eu vou ter que cavar, fazer concreto, eu vou ter que ir para lá, vou ter que ver, eu não tenho intimidade diretamente com ele, eu vou ter que ver se ele fez concreto, piso, imagina fazer isso tudo quebrar, né? Então eu vou fazer um paliativo aqui, vocês vão me acompanhar, então a gente vai falar sobre umidade na parede. Mas o que eu quero mostrar para vocês, aqui não tem historinha, todo mundo que me conhece sabe, né? Aqui a gente não está, né, patenteando marca, né? A gente não está falando, eu vou te falar a verdade, então se liga no que eu vou te falar, ó. Nós temos aqui uma parede estourada, aí vem cá, ó. Olha o meu rodapé, olha o meu rodapé. Em nenhum momento, né, ó, ele tem mofo, em nenhum momento ele está esfarelando, em nenhum momento ele está descolado. E o que que você fez, Flávio? Eu fiz essa aplicação que eu vou ensinar para vocês agora, cimento e gesso. Não usei, poderia ter usado, né, na época, mas é que eu te falei, né, sem orientação, querendo economizar, né, os filhos crescendo. Não usei impermeabilizante, que eu poderia ter usado, e não usei uma tinta de piso, que é uma tinta boa, né, que ajuda a impermeabilizar, mas também nós temos a tinta que impermeabiliza. Então aqui, ó, nessa parede, o que que eu vou fazer? Eu vou consertar isso aqui, né, um paliativo que eu vou ter que fazer, vou neutralizar isso aqui e vou colocar a placa cimentícia aqui, para você ver. Não vai estourar. Eu posso te afirmar, pelo menos o seguinte, em cinco anos eu posso te afirmar que não vai estourar. Aí é um paliativo, eu vou gastar muito pouco, porque aqui eu devo gastar dois sacos de gesso, né, vai dar 50 reais, eu vou fazer outras formas, eu acho que vale muito a pena, porque você vai combater o fungo na sua casa, a alergia do seu filho, né, doença, né, uma coisa que traz um odor. Então, vamos resolver. Fácil. É que eu estou te falando, só não posso te afirmar, porque eu te falei, tem muita empresa me olhando, já tem gente me mandando e-mail mal criado, fica com raiva porque a gente dá o pulo do gato. Então é isso aqui, ó, mas eu posso mostrar para vocês a verdade, ó, parede toda estourada, aqui tá pior, ó, olha esse, ó, olha esse rodapé. Pode olhar aí, ó. Olha, não tem um mofo, não tem um mofo, não tá esfarelando e só usei isso, tá? É que eu te falei, ainda posso caprichar ainda, tô pensando em andar caprichado, pelo menos nessa parte de baixo aqui, ó, botar a permeabilizante que tem da hidronóstica e não é caro, na parte de baixo e de cima. Gente, não tem estourinha, tá? Então vamos lá para a mistura, se você tá com esse problema, é que eu te falei. Flávio, mas passou seis anos, minha casa estourou, ó, eu não tô te falando que isso vai resolver, né, que isso vai resolver 100%. Eu posso te falar o seguinte, ó, tá aqui, ó, cinco anos, tá intacto, tá bom? Então é isso aí, o ideal que eu te falei, vai no Facebook, me manda a parede da sua casa, para que eu possa avaliar. Hoje a gente tem arquiteto, a gente tem engenheiro que fecha com a gente, então a gente manda, né, o cara pode dar um, pode dar uma atenção legal. Se você faz uma parede dessa aqui, de bloco de cimento e gesso, né, que você tem uma umidade muito brava e dure quatro anos na sua casa, você tá no lucro, porque você vai gastar menos de seis reais para colocar e você, né, ficou aí quase quatro anos, eu acho que vale a pena, tá, gente? Então vamos aprender mistura lá, tá bom? Deus abençoe vocês, ó, não tem historinha comigo, gente. Graças a Deus a gente tá fazendo isso aqui com o maior carinho pra vocês. Daqui a pouco eu volto, então, com o passo a passo, fica aí que o vídeo vai ficar bem legal. Modelo muito legal, canjiquinha, tá na Santomé, eu tenho uma base, tá, comprei também a base, achei muito interessante, não achei caro, quinze reais, eu achei que vale a pena, tá? Esse modelo, ele é muito fácil de instalar e ele é muito interessante, por quê? Como ele tem, né, os mosaicos, então quando você faz a união, é muito fácil, deu, você vai fazer o rejute, não aparece falha, é muito bom esse modelo, tá? Então aqui, ó, aqui já tem quatrocentos ml, tem mais dois litros, então dois e quatrocentos de água, eu já vou colocar água aqui no balde. Separa aí dois baldinhos pra você trabalhar, pra você fazer, balde é barato, pode ser menor que esse, tá? E o que que eu faço agora com, o que que eu faço agora com cimento e o gesso? Eu tenho aqui dois quilos de gesso e tenho aqui quatrocentos de cimento, tá? Então proporção setenta por cento gesso e trinta por cento cimento, tá bom? Muito fácil, eu vou vir aqui, vou colocar o gesso, vou colocar o cimento, vou misturar, já vou misturar aqui com a, com a, qualquer coisa a madeira, pra deixar ele bem, né, da mesma cor, bem misturado e vou polvilhar aqui na água, tá? Daqui a pouco eu volto. Amigos, depois de misturar bem aí o cimento e o gesso, só aí bater, né, com a batedeira ou com qualquer vasilinha, tá bom? Qualquer colher aí, pode bater pra ficar bem legal, tá? É isso aí. Amigos, depois de misturar bem, bater bem, pra que fique sem bolha, você vai jogar aí a metade do balde, a tonalidade é essa aí, e você vai jogar lentamente, tá bom? Agora o que que você faz? Dá uma paradinha, você vai mexer a forma de um lado pra outro só pras bolinhas subirem, pra não ficar com buraquinho, isso é muito importante, se ficar também o mundo não acabou, dá pra você fazer um reparo aí com massinha, mas é isso aí. Fiz a metade, lembrando que essa forma, como ela é grossa, ela deu 2,4 kg. Então a proporção é sempre 70% por 30, 70% gesso e 30% cimento, tá bom? Mas se você tiver uma praia de comidade, você me manda pra analisar, porque em algumas situações, nós temos que fazer 50% cimento e 50% gesso, tá? Então isso é dica muito legal. Como a placa de gesso demora mais pra secar, tem mais dificuldade de secar com cimento, então eu vou deixar em torno aí de 40 minutos pra que ela seque e fique boa, tá bom? Tirei o áudio aí porque a gente tava com problema da calopsita, todo mundo sabe que é calopsita, então a gente tirou o áudio aí, agora a gente vai deixar secar e vamos esperar aí pra ver como é que fica, tá bom? Coloquei a vaselina pra que não garre na forma. Como eu sempre tô falando aí, você pode usar essa forma aí depois de umas 10 vezes e você aplica de novo, tá? Eu tô fazendo o teste com a Black e eu já fiz E4. Aí eu tô explicando pra vocês, quando você encher muito, pega um rodinho, passa por cima aí com uma madeirinha só pra tirar o excesso, tá bom? Meus amigos, ó, a hora é agora. Só falando pra vocês que como hoje fez um solzinho mais ou menos, ó, eu já fiz quatro formas dessa, já fiz quatro formas dessa. Ó, essa aqui agora com sol, eu arranquei com 20 minutos, tá? Começou a fazer um solzinho, 20 minutos. E é de cimento com gesso, Flávio? Eu ia esperar 40 minutos, tá bom? Mas aí o que que eu decidi? Esperei uma hora, tá? Porque tá ensolarado assim, mas não tá aquele sol top. Então é uma forma. É uma forma que eu tô fazendo um teste, né? Pra isso. Vamos ver se vai ficar boa. Eu vou tirar aqui, vou ver se teve danos nela. Vou ver se a forma ficou tudo bem. Vamos fazer esse teste. Lembrando que eu tô fazendo a quarta forma, dessa aqui na forma black, eu só usei uma vez o silicone spray, tá? Então, já vou pra quarta forma, só dei uma vez. Então vale muito a pena. Alguns profissionais falou que dá pra fazer de 5 a 10, tá? Então tá dando certo. O que que você faz? Mesmo esqueminha. Vem aqui, ó. Vou tentar virar a câmera um pouco pra baixo. Aí. É meio no esquema dos outros vídeos, né? Vai vir na lateral aqui, ó. Puxa um pouquinho pra fora da mesa, ó. Vem forçando pra baixo lentamente, cara. Já saiu. Já saiu. Achei que ia ter dificuldade. Ó. Maravilha, cara. Muito maneiro. Então, nessa qualidade, a forma verde pra fazer o cimento com o gesso, tá dando certo aqui, né? Tá deslocando bem. É que eu te falei, né? Eu não sei o manual da empresa, tá? Eu estou fazendo. Flávio Guita Base. Então, é por minha conta e risco. Por que eu escolhi esse modelo? Como eu disse, pra mim, é um dos melhores. Por quê? Ele é canjiquinha, né? Imitando pedra santomé. E ele, pra colocação, ele é muito fácil e rápido. Porque como ele tem, né? Os mosaicos, então, é, não tem falha. É muito fácil de fazer, tá? Agora, o que é que você faz, ó? Segura a placa no meio. Vira pra baixo. Coloquei também o nariz moldante e já saiu na minha mão, ó. Maravilha. Olha isso. Ó. Top. Aqui, ó. Perfeito. Não danificou. Não danificou a forma. Show de bola. Então, eu vou usar pra fazer a forma de gesso. Tem a black, mas... Agora, meus amigos, meus amigos, essa forma aqui é 30% cimento e 70% gesso. Onde eu posso usar, Flávio? Eu vou usar ela em uma parede úmida, eu vou usar ela na varanda e vou usar ela no banheiro. Como eu vou usar, como eu vou pintar, eu vou usar uma tinta impermeabilizante que vende, que é muito boa, da Hidronorte, ou uma tinta piso, que é o que eu faço, tá? E o modelo é maravilhoso. Vou mostrar pra vocês. Olha isso, gente. Tá vendo os detalhes aí da pedra? Olha como é que ficou perfeita. Ó. Muito legal. Ela ainda vai secar bem. Eu coloquei uma hora, mas pelo jeito que eu coloquei aqui, eu acho que poderia ter feito até com menos tempo. Poderia ter deixado 40 minutos, porque soltou muito fácil. E é isso aí, ó. Aí eu quero te mostrar uma coisa. Olha a espessura dessa forma. Tá vendo? Muito grossa, porque eu não tenho metro aqui. Deixa eu ver se você acha. Eu tenho metro aqui. Calma, rapidinho. Calma aí que eu volto. Deixa eu pegar o metro aqui. Ó. Na parte grossa, tá batendo 3 centímetros. Na lateral, 2. Aqui, 1,5. Então, ela varia de 1,5 a 3. Gente, se você fizer uma placa dessa, de 1,5 a 3, vocês viram na rodapé, até 1 centímetro, não vazou, né? Não estourou na umidade, não debolou, não deu mofo, pô, uma placa dessa, nessa espessura, você fazendo, então você vai arrebentar, tá? Então, espera que... Deixa eu ficar aqui que eu tô finalizando. Espero que vocês gostem, quero agradecer a todo mundo aí que tem nos apoiado. Agradecer a Bitamark, agradecer a Jasper pela força que deu pra gente. Cara, a gente tá aí um tempão aí e a gente nunca teve ninguém que se esforçasse pra oferecer a gente uma camisa da nossa empresa e o cara aí se comoveu e ofereceu. Então, é isso aqui. Vou recapitular o lance. Pra mim, a parte interna, eu tô fazendo 30 por 70. 30 cimentos, 70 gesso, tá? Vou colocar na minha parede úmida. Foi o que eu usei no meu rodapé. Se tiver dificuldade, se tiver, né? Manda foto pra mim pra eu analisar a tua parede. A gente hoje tem engenheiro. Eu tô com duas empresas aí que trabalham na parte de hipermeabilizante. Top do Brasil, tá? Top no Brasil. É as melhores do Brasil. Pra você ter noção, né? Pra não te falar a marca agora, mas eu sei que todo mundo conhece. Só falar isso aí. Qual é a melhor empresa de hipermeabilizante do Brasil? Essa empresa tá... Eu tô conseguindo falar com a pessoa. Eu tô com o suporte técnico me dando toda atenção. Eles tão fazendo, né? É uma mistura lá pra saber se tem como a gente fazer essa placa direto com hipermeabilizante, gastando pouco. Porque também não adianta a gente gastar muito. Cara, a gente vai arrebentar. Isso aqui vai resolver muitas, muitas vidas. Muita gente vai resolver, né? De obras mal feitas, de pessoas humildes que não tinham condições de comprar, né? Um hipermeabilizante, neutralizador. Então vale muito a pena. Outra coisa que eu vou te falar. Essas placas aqui, a forma preta, você pode fazer placa de cimento direto. Essas placas de cimento direto é a melhor de toda pra você usar numa fachada, num muro, tá? É melhor. Então quando você tem isso e você ainda vai pintar, escolhe uma tinta que é 20 reais mais cara. Eu sempre uso hidronorte porque o preço aqui é onde eu moro é muito bom. E você vai ver que vai ficar pra toda a vida, tá? Deus abençoe que isso faz aquilo que não paga. Obrigado, meus amigos que me apoiaram. Valeu, Jasper. Valeu, Bitamac. Tamo junto. Mais uma forma. Vou te mostrar de novo. Calma aí. Moleque, tá bonito, mano. Ó, grande, tá 40 por 40. Então quatro dessas aqui dá quase um metro quadrado. Valeu, gente. Deus abençoe. Um abraço.